Bem, irmãos, hoje eu quero que você, um texto que você já conhece, é Lucas capítulo 3, no verso 2. Lá, o evangelho de Lucas 3, 2, tem uma palavra que diz Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Foi nesse mesmo tempo, nesse mesmo ano, que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Essa passagem que outras expressões bíblicas dizem, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. O que é que nós temos? Anás e Caifás não deixaram de ser o sumo sacerdote, Mas a direção do povo já não estava mais com eles. Por que que João não buscou a proximidade, não buscou aproximar-se com Anás e Caifás, já que eles eram sumo sacerdotes? Porque as suas vidas estavam completamente reprovadas, já era. Tanto que depois, o evangelho de João, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus foi levado até Anás. E Anás o interrogou, e enfim, todas aquelas parafernálias, e depois Anás manda Jesus para Herodes. Anás, ou seja, Anás está ali fazendo parte de um círculo terrível, não está discernindo nada, Anás não é o cara que Deus está contando com ele. Mas a palavra foi levada até João Batista, e aqui diz assim, né, recebeu uma palavra convocatória. Ele foi convocado pelo Senhor e diz que ele percorreu toda a região próxima ao Jordão. O que é que eu entendo? Aquilo que o Ministério de Anás e Caifás deveria estar fazendo, na verdade, sobrou só para João Batista, porque Anás e Caifás ficaram no meio do caminho, no meio da estrada. Então, esse ato de receber uma palavra, ter a palavra, significa ter uma direção. E nós precisamos, irmãos, porque nessa estrada que a gente trilha, eu sempre falei, irmão, se tem uma coisa perigosa, é essa estrada espiritual. Caramba, é muito perigosa. É muito complicado se você não souber andar no sapatinho de algodão. É complicado demais. Se você tiver pressa, você vai cair logo no primeiro abismo. Vai tropeçar, vai se dar mal, e daqui a pouco vai dizer assim, poxa, fiz isso e agora vou ter que voltar atrás. E aí tem uns que não têm humildade de voltar atrás. Aí entrou num abismo, um abismo, vai chamando outro abismo. Porque tem líderes que não têm, tem líderes que são que nem o Papa. Infalibilidade papal. O camarada vê que errou, mas ele não quer admitir que ele errou. Então, é complicado. Para que não tenha que admitir que errou, é necessário que não erre. Simplesmente isso. Agora, a Bíblia diz que quem reconhece seus erros, confessa e se redime, alcança a misericórdia. E se alcança a misericórdia, nós não podemos nem imaginar quão grandes coisas Deus fará. Mas, líderes por aí estão com uma face de que não erram de forma nenhuma, não cometem nenhum erro, e aí eles vão se afundando a cada momento, vão perdendo a direção das suas próprias vidas. E o que mais eu tenho visto nessa caminhada de, deve estar dando uns 30 anos agora, são pessoas que fracassaram. Que tipo de pessoa? A pessoa que entrou na igreja há seis meses, um ano, o membro da igreja. Isso aí é uma constante muito grande, isso aí eu diria que nem conta. É tanto que nem conta. Na história da igreja, quanto desde o tempo de Jesus, tinha lá um membro da igreja de Jesus chamado Judas, no tempo de Paulo, Paulo diz assim, olha, fulano, eu entreguei ele ao diabo. Paulo diz assim, não sei quem me abandonou. Então, esse negócio de gente se desviar, gente comum se desviar, isso é uma constante, isso faz parte desse reino. Agora, o que não deveria ser comum, são pessoas que lutaram tanto, caminharam, alcançaram coisas gloriosas de Deus, também viram a perder. Então, você tem que ser uma pessoa esperta, e esperto, para mim, significa sujeito e obediente a Deus, isso que é esperteza espiritual. Você tem que ser uma pessoa esperta, para que você não perca as suas conquistas espirituais. Porque aquele que está de pé, é esse que tem que vigiar para que não caia. E estar de pé, não significa estar sobre os dois pés, porque todos estamos. Amém? Então, a expressão estar de pé, não significa estar sobre os dois pés. Estar de pé, não significa estar numa posição espiritual, acima dos outros, acima da média, acima. Essa é a palavra, com todas as letras, acima. Então, Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos estamos de pé, mas o de pé de Paulo, é uma posição espiritual, a semelhança do que ele tinha a posição que ele mesmo disse. Eu temo que, depois de colocar tantos na carreira, que eu mesmo não venha a ser desclassificado. Então, ele reconhece o perigo de ser desclassificado. Tivemos um profeta chamado Jonas, o do peixe. Jonas, depois daquele episódio, ele não foi obediente a Deus, foi engolido por um peixe. Depois daquele episódio, ninguém mais falou em Jonas. Não se vê mais nenhuma obra. Jesus vem no Novo Testamento e menciona Jonas, mas menciona só aquilo que já tinha acontecido com a vida dele. Não tem mais nenhuma novidade. Jonas caiu. Jonas fracassou. Jonas sumiu do cenário. Nós tivemos um profeta, que chamamos ele de profeta desconhecido. Ele foi, profetizou. Olha quanta glória estava sobre a vida daquele homem pela história que acontece ao ponto de um altar rachar no meio e as cinzas escoarem. O rei falar contra ele, apontar e a mão do rei ficar ressequida, ele orar e a mão ser restituída. Mas esse homem cometeu apenas um erro. Só um erro. Em comer e beber, aonde Deus disse para ele, não comer e beber. E apenas um, apenas um erro, levou este homem à morte. Além de perder o seu ministério, porque perdeu o ministério na desobediência, ele também foi levado à morte. Apenas um erro. Aqui mesmo na igreja, nós tivemos uma vez, tínhamos um culto que proclamamos. Culto, eu não lembro o nome do culto. Eu sei, ah, sim, um culto que Deus falou que ia dar presentes às pessoas. E tinha um rapaz aqui, um rapaz que tinha uma esposa, e esse rapaz, quando foi entregue para ele algo, falou, você está recebendo assim, assim de Deus, mostrava no simbolismo de uma flor, e isto significa um ministério de pregação, como se fosse uma evangelização, levar a palavra, só que nós, nossa filosofia é outra, então não chamamos de evangelização. Na hora foi mencionada uma palavra lá que eu já não lembro. E na hora que entregava-se essa palavra para ele, dizia-se assim, veja, verdadeiramente, isso não é um presente? E aquele homem, quando falava, quando ele começava a falar da palavra, falar de Cristo, eu achava impressionante aquele talento. Aí um dia, Deus falou assim com ele, vai a tal lugar e distribui tantos CDs. Incrível que ele já havia conversado comigo, ele disse assim, pastor, eu estou planejando ir em tal lugar, porque ele tinha um emprego que em qualquer canto que ele passasse do Brasil, ele continuava trabalhando e ganhando dinheiro. Ele trabalhava com sistema de venda, de editoras, que ele podia pisar em qualquer lugar e ali era o campo de trabalho dele. Uma coisa realmente fascinante. E quando esse homem recebeu essa palavra para ir a Minas Gerais, que inclusive, depois ficamos sabendo, era onde a mãe dele morava, nós não sabíamos disso, que a mãe dele morava em Minas Gerais. E ele foi, mas Deus falou assim, vai a Minas Gerais. vai sozinho, sozinho. Tá bom. Passou-se os dias, ele foi, e um dia ele me telefona lá de Minas Gerais. Ah, pastor, estava aqui fazendo a obra e começou a contar a experiência, isso, aquilo, aquilo, outro. E falou assim, ah, e também a fulana está aqui comigo. Eu falei, como? Quem está aí? Não, a minha esposa está aqui e tal, não sei o que. Eu falei, já era. já era. Eu nem entrei em detalhe, porque Deus já tinha falado para ele ir sozinho. Não cometeu adultério, não mentiu, não deixou de fazer a obra, não deixou de fazer a obra, não transgrediu nada da palavra escrita que nós temos, não quebrou nenhum dos mandamentos escritos, quando ele voltou de Minas Gerais, que pisou aqui no primeiro culto, ele recebeu a seguinte palavra, o teu ministério já era, você perdeu, não tem mais nada. Ficou aborrecido e foi embora da igreja. Tchau, meu amigo, quer dinheiro de passagem? Aqui nós não queremos palhaços, aqui nós queremos quem sirva a Deus à custa da sua vida. Aqui o que nos interessa é isso. Então, meu irmão, um ministério não é mole de conseguir. Eu até digo que é fácil conseguir a salvação, ser livre do inferno, mas receber de Deus a confiança de um ministério, isso é muito diferente. Então, nós precisamos lutar. Sapatinho de algodão, vigiar muito, porque eu já vi pastor perder ministério. Pastor, que gente estranha, chegou dentro da igreja e disse assim, passou lá num purãozinho e a pessoa entrar e dizer assim, depois no final do culto, né? Depois de já ter profetizado, falado coisas gloriosas, no final do culto, gente trocando uma ideia e a pessoa, irmão, eu não conheço nada aqui, eu saí lá de Caxias, Deus me disse para pegar um trem, eu soltei em tal lugar, peguei um ônibus, vim em tal lugar e eu vim andando por essa rua dizendo, meu Deus, o que é que tu queres comigo aqui nesse lugar? Eu não estou vendo nem nada aqui, de repente eu vim passando aqui em frente, eu ouvi o canto e eu entrei, eu falei, ah, é aqui, Jesus falou, é aqui mesmo e a pessoa chegou ali e entregou profecias poderosíssimas ao pastor da igreja, o que nós, particularmente, já sabíamos, mas foi uma confirmação tão tremenda por uma pessoa que nem sabia onde estava e depois de tanta glória, tanta palavra, esse pastor também foi reprovado, os projetos de Deus eram gloriosos, já vi profeta perder, você acha que Miriam ainda profetizou depois do que disse para Moisés? Não sei, tenho que examinar a escritura para achar mais alguma coisa da Miriam depois de falar o que falou contra Moisés, tem que procurar, então, tem coisas, irmãos, que se perde e não volta jamais, não volta jamais, nem tudo está perdido, às vezes você perde uma barra de ouro, mas Deus ainda tem uma de bronze para você, ainda tem, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, não quer dizer que alcance as mesmas coisas, mas alcança misericórdia, então, aprenda a lutar, o que é lutar por um ministério? É você entender muito bem qual é a sua missão, o seu campo territorial, já falei aqui, e as pessoas, ah, mas você, tua vida é falar mal das igrejas, por que você não vai evangelizar o traficante que está indo para o inferno, de problema dele, que vá com os dois pés, que seja empurrado, não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver com a minha missão, se é missão de alguém evangelizar o traficante, vai lá e que seja bem sucedido, eu não sou louco de me meter nesse caminho, porque eu sei que vou estar assinando a minha sentença de morte, e as pessoas que estão morrendo, não é problema meu, não fui eu que criei o inferno, nem a morte, nem a vida, amém, irmão? Eu tenho que andar na minha missão, então, irmão, analisa bem isso, friamente, porque, quando Deus dá talentos, e Deus já tinha falado que ia distribuir muitos talentos no ministério, e está distribuindo, sejam sonhos, sejam visões, seja o entendimento da palavra que eu tenho visto poderoso na compreensão de muitas pessoas, eu tenho visto o entendimento poderoso, discernimento, isso tudo é fruto de uma grande obra que Deus está começando com alguns, e que ela vai crescer, crescer, até extingir, sei lá, sabe-se aonde, então, depende de quem? De Deus? Não, a parte de Deus sempre é feita, depende da gente, agora, nunca confunda uma coisa, um ministério não é para a tua exaltação, jamais, nenhum ministério é para a exaltação de ser humano, nenhum, todo ministério é para a exaltação de Deus, nós recebemos destaque? Recebemos? Ora, qualquer um que ouve as minhas pregações diz assim, caramba, tu é o Deus na terra, eu digo, ah, está bem, nunca sou grosseiro com ninguém, tem alguns que dizem, mas pastor, tu tem uma inteligência, uma sabedoria, não irmão, sem Jesus nós não somos nada, é o que eu mando, os recados, aquilo, essa glória que nos envolve, não é nossa, é dele, ele está nos emprestando, até com essa glória nos levar para morar junto com ele, porque diz a escritura que o Espírito Santo tem ciúme, ciúme, aquele desejo ardente de termos junto a si, então, a palavra, o ministério estava lá com anais e caifás, mas o ministério que já não produzia mais absolutamente nada, tanto que Jesus vai ser levado na mão de anais e ele manda Jesus para, ele condena porque ele quer matar Jesus, então, ele manda levar Jesus para Herodes, depois de Herodes vai para Pilatos ou vice-versa, tem um rolo desse aí, né, essa cronologia aí da, da Via Dolorosa, eu não estou bem recordado dela, mas anais tem o papel dele lá, ridículo, de ter o filho de Deus diante de si e ali então ficar bem provado que o ministério dele já havia se perdido por completo, mas João Batista está fazendo a obra e de tal maneira que conquista ainda uma coroa gloriosa do martírio. Bom, agora, o que eu quero ainda nesse contexto lembrar, de novo, é, Miriam era profeta? Era, Miriam era profeta. Isaías era profeta, Ezequiel era profeta, Daniel era profeta, hoje nós podemos examinar o livro de Miriam. Então, existe diferença de profeta para profeta? Isso dá um trava-língua, profeta para profeta. Miriam era profeta, mas quem era o líder? Moisés. Ezequiel era profeta, quem era o líder? Isaías era profeta, Isaías era profeta, quem era o líder? Jeremias era profeta, quem era o líder? O que acontece é o seguinte, irmão, esses chamados grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e outros mais, esses homens estão pregando num tempo em que a cidade está completamente sem nenhuma direção, está um caos. Então, a referência à palavra e à direção do povo está toda com eles. eles são profetas e a nação precisa, ele precisa olhar para eles, eles é quem tem a direção, é um tipo de ministério profético tremendo, na verdade, não é um tipo, aquilo é um ministério. Agora, Miriam tinha ministério? Não, Miriam tinha um dom. Quem tinha um ministério? Moisés. São detalhes, meu irmão, que o povo perece e é destruído por falta de conhecimento. Não adianta querer fantasiar, a Bíblia está aqui para ser estudada e o teu quarto, o Espírito Santo está lá para ser consultado. Não é o que você lê que é a verdade, é o que ele diz que significa o que você leu, isto é a verdade. não servimos um Deus da Bíblia, não, nosso Deus não é o Deus da Bíblia, o nosso Deus está muito acima da Bíblia, esse é o nosso Deus. A Bíblia é só uma gota, a Bíblia é só uma gota de um oceano de Deus que ele deu como suficiente para que a gente entenda um caminho. A Bíblia não é tudo, Deus é tudo. quem se limita a um Deus dentro dos quadrantes da Bíblia, meu irmão, não pode ter um ministério, porque Deus ele é além do que pedimos ou pensamos, isso é Deus, esse é o Deus do cristianismo, Deus não revelou um livro para ficar limitado dentro dele, Deus revelou um livro para você entender que ele está acima do livro. Quem lê Gênesis pode dizer que Deus é um Deus limitado na Bíblia? Haja, pá, e ouve, haja o universo e ouve, haja as estrelas e ouve, epa, isso é um Deus da Bíblia? Não, faça-me um favor, esse Deus é muito maior do que o que nós entendemos na Bíblia. Haja a porção seca e ouve, haja a separação entre águas e águas e entre essas águas tem o que? O céu, o firmamento, estamos aqui, em cima de nós tem o céu e acima desse céu tem o que? Água. Isso a ciência prova, se não tivesse essa camada de água, os raios ultravioleta acabaria com a gente. É a água que filtra os raios do sol. Isso é um Deus da Bíblia? Não, por favor, não. Esse Deus é muito maior do que o que a gente possa entendê-lo pela Bíblia. Muito maior. Diz que no dilúvio Deus abriu as janelas do céu, rompeu os abismos e a água veio de onde? como é que a água se ela fosse só dessa que evapora de baixo e volta novamente em forma de chuva, como que ela ia atingir os picos mais altos do planeta? Então, tinha água lá em cima que Deus mandou ela para baixo e tem mais. Essa água que veio lá de cima que inundou no dilúvio não retornou para o céu, permaneceu na terra. Hoje, ela se juntou às outras. A ciência, a arqueologia está provando que hoje milhões de lugares no planeta que hoje são inundados um dia foram secos. Temos cavernas que hoje estão debaixo dos oceanos, dos rios. Temos restos mortais, esqueletos de animais terrestres encontrados debaixo de rios, de cavernas subterrâneas. E os cientistas dizem, aqui um dia foi seco. A água não era o suficiente para tapar aquilo. Mas, quando Deus abriu as janelas do céu, eu te pergunto, irmão, esse Deus tão tremendo, esse pode ser simplesmente o Deus da Bíblia? Não, esse livro aqui fala de muito pouca coisa para que eu compare o meu Deus a Ele. Isso aqui é só uma gota. Não, não é nem uma gota. Isso aqui não é uma gota do que é Deus. Isso aqui, perante o que Deus é, a Bíblia não é nada. Não é nada. A grandeza dele é uma coisa insondável, inescrutável. E esse mesmo livro diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor? É o que a Bíblia está dizendo. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído? Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente, amém? é grandeza demais. Então, é necessário nós não nos limitarmos a besteiras. Às vezes, meu irmão, tem gente que lê uma coisa, está aqui escrito, besteira, isso para mim é besteira, esse papo de está aqui escrito, meu irmão, isso para mim é besteira. O escrito para mim só tem valor quando existe um negócio chamado testificação do Espírito. se não, o que eu faria hoje? Está aqui escrito, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanta gente já me... irmão, não está batizando mais na tua igreja, não, não, mas não está escrito que tem que batizar, besteira. Como é que é, irmão, está desprezando a palavra? Essa aí eu estou. Nós vivemos hoje uma coisa que você não conhece chamada dispensação da restauração. Então, tem gente que se prende, não, meu irmão, mas está escrito, está escrito, mas você não sabe o que está escrito, não sabe aplicar dentro da dispensação. Eu sou mestre e não é à toa, eu sou mestre porque tenho paciência. Eu sou mestre, meu irmão, sou mestre mesmo da Escritura e sou porque recebo do alto. Não é porque eu estudei Bíblia, deve ter coisa na Bíblia que eu nem nunca li. mas as pessoas perguntam e Deus revela de acordo com a sua vontade. Ele é soberano, nenhum de nós o é. Então, cuidado com a questão ministerial, cuidado como você interpreta. Eu já vi muita gente bater no peito e dizer assim, olha, eu sou profeta. Aí eu digo assim, Miriam também era. aí a pessoa cai na real, o sorriso se desfaz, a veemência se desfaz. Então, qual a diferença de Isaías, Jeremias, Ezequiel, para Miriam, para o profeta desconhecido? Eu nunca vi Isaías chegar e dizer, autá, autá, assim diz o senhor e brufit. Eu nunca vi Isaías dizer isso. E quem foi maior? Isaías ou o profeta desconhecido? O que esses homens profetizaram se transformou em palavra para o nosso estudo. Eles escreveram coisas, outros escreveram coisas a respeito deles e o profeta desconhecido e Miriam, o que eu quero que você entenda? A diferença dos ministérios. E outra coisa, Miriam profetizou, profetizou para quem? Profetizou lá para os israelitas. Qual a profecia de Miriam que você lembra? Nenhuma? Eu também não lembro de nenhuma. Só lembro que Miriam dançou, não é? Não essa dança que você riu agora, mas dançou mesmo, pegou o tambor e saiu cantando só o Senhor é Deus, mas ela disse, Deus fala com a gente também. Então, ninguém vai questionar isso, porque o próprio Deus diz, não, é verdade. Se tem profeta, eu tenho me revelado aos profetas. Então, Deus falava assim com Miriam. Miriam profetizava assim, não só Miriam. Josué falou assim, meu Senhor, tem um monte de gente profetizando lá no Arraial. E Moisés falou, que beleza, deixa profetizar. então tinha Miriam e tinha muita gente profetizando. Só que, tem um detalhe, eles profetizavam apenas no Arraial. Mas quando você abre o livro de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, tem profecia sobre Israel, tem profecia sobre os Assírios, sobre os Siros, sobre os Filisteus, sobre os Caldeus. vai comparar um ministério desse? Sobre o Egito? Um homem que profetiza o que vai acontecer com todas as nações, um homem que deixa profecias de coisas que vão se cumprir no final dos tempos, no final do mundo. Então, existe diferença, né irmão? Muita diferença. Então, nós precisamos tomar cuidado com os talentos que Deus nos dá, porque eu conheci pessoas que enquanto eram membros de igreja, eles viviam normal, tocavam a sua vida, tocavam a sua vida e eram até muito úteis, mas quando assumiram certas posições, não souberam se comportar e caíram em desgraça. Eu inclusive conheci um pastor bem de perto que Deus me mandou para lá para ajudá-lo no ministério, mas quando ele viu que o povo atentava para o meu ensinamento, meu entre aspas, nós sabemos, quando ele viu que o povo atentava ao meu ensinamento, ele criou um ciúme besta, um ciúme besta até me excluir do estudo de quarta-feira aonde nós ali caminhando conversávamos sobre apocalipse. Ele me excluiu porque viu que a sabedoria que estava sobre mim era maior do que a que estava sobre ele. Mas ele era o líder. Ele podia aprender muito do que eu tinha para ensinar. Ciúme besta. E ele, na posição de pastor dele, ele me deu o chegar para lá, eu também tenho um pouquinho de inteligência, entendi o chegar para lá dele, larguei de mão, me afastei, o estudo acabou, um estudo com mais de 20 pessoas, acabou e ficou sem estudo. Quando ele chegou perto de mim, eu vou acabar o estudo porque não está vindo quase ninguém. Eu falei, é, pode acabar. Mas quando eu estava lá, vinha todo mundo, vinha mais gente no estudo do que nos cultos da igreja. Mas ele achou que eu estava querendo roubar os membros da igreja dele. Servo de Deus não é ladrão, meu irmão, servo de Deus é servo. Mas quem não entende isso, cava a sepultura com as próprias mãos. Então, veja uma coisa, irmão, João Batista recebeu uma palavra, por quê? Porque ele está na direção. Quem tem a palavra tem direção para a sua vida e tem direção para a vida dos outros. Miriam, ela não dava direção à vida de ninguém. Moisés, quando precisava de direção, subia o monte, ia falar com Deus e voltava a Israel. É assim, assim, acabou a história. Os sacerdotes da época dos profetas, que poderiam ser comparados a pastores, estavam caídos. Sacerdotes, reis, pessoas que poderiam orientar o povo, estavam com a visão completamente deturpada. Inclusive, os reis e sacerdotes se levantaram contra Isaías, se levantaram contra Jeremias, que Deus diz, Jeremias, eu te pus contra todo mundo, contra os reis, contra os sacerdotes, contra o povo da terra, contra os governadores, contra os prefeitos, contra todo mundo. É você contra todos. Então, quer dizer, só Jeremias está certo, está todo mundo errado. Então, os que tinham a liderança do povo estavam fracassados. A liderança estava sobre os profetas, mas eram profetas que recebiam algo muito poderoso. não era uma coisinha, né, irmão? Era algo... É só olhar, né? A quantidade de capítulos e coisas que esses profetas recebiam e a gente vê que a diferença é muito grande. Não é um profeta desconhecido que foi lá profetizar sobre o altar. Não é isso. Não é um profeta que atravessa a Nínive, ó, Deus vai trazer um juízo e tá, morreu a história. Não, é um homem que prega durante décadas. Isaías pregou durante décadas. Jeremias pregou durante décadas. Isso é diferente de um profeta. Isso é um ministério. O que é um ministério? Ministério. O que é um ministério? Ministério tem aquele que não deve obediência a ninguém, como eu. Eu não devo obediência a ninguém. Eu tenho um ministério. Já falamos que quem não é líder tem que ser liderado. Quem é liderado não tem ministério. Tem um subministério ou um dom. O que é um dom? Sei lá, é tanta coisa. Dom da cura. Camarada, eu tenho ministério da cura. Tem mesmo? Eu quero ver se tu tem o ministério da cura se você sobreviver lá fora. Mas se tu tá orando dentro de uma igreja, então você não tem ministério. tem subministério. Ministério tem quem tem uma direção própria, direção própria, recebe direto de Deus. Agora, as pessoas por aí confundem muito essa questão de dons, talentos, ministério, dons e talentos, eu acho que é relativamente fácil de se conquistar. Ministério, não. Ministério é quando Deus investe altíssimo na vida de uma pessoa. Ministério é quando Deus ordena anjos, arcanjos, querubins, se duvidar até serafins. Ministério é quando Deus realmente diz essa pessoa aqui tem uma importância muito grande para o reino e eu vou fazer que mil caiam ao lado dela, dez mil à direita, ela não vai ser atingida mesmo, porque eu preciso que essa pessoa esteja de pé pelo que a pessoa alcançou de Deus, pelo que Deus deu à pessoa. Então, ministério não é um dom, né? As pessoas dizem assim, ah, você tem o dom da palavra, eu fico calado porque o momento não exige explicação nem ensinamento, tá, é mesmo, é misericórdia de Deus, vou tocando a vida, né? Mas eu não tenho o dom da palavra, eu tenho um ministério, é muito diferente. Dom é um negócio numa escala um, ministério é uma escala dez, ministério eu consigo influenciar dentro da casa de vocês, ministério eu consigo influenciar o filho de vocês, se o filho de vocês ficar aqui dentro, ficar me ouvindo, seja aqui na internet, seja onde for, um dia vocês vão dar uma ordem para eles e eles vão responder a vocês com as minhas palavras. Eu abalo a casa de vocês, eu influencio a conduta de vocês lá no trabalho de vocês, vocês vão dar resposta ao patrão de vocês, aos colegas de trabalho, isso tudo devido ao meu ministério, isso não é um donzinho, não é um talento, é um ministério, o que é ministério? Se existe um ministério, existe Deus na terra dos mortais, isso é ministério, é algo muito pesado, muito forte, quem tem um ministério e sabe que tem um ministério, se transforma no cara mais folgado que o mundo possa entender, porque ele sabe que se Deus investiu ele naquele nível e ele está andando com Deus, nada vai pará-lo, virá o vale da sombra e da morte, mas ele vai sair do outro lado, virá uma fornalha, mas na porta que ele entrou, é na porta que ele vai sair, virá um leonjo, mas ele vai sobreviver, quem tem ministério é assim, enquanto não declarar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ou o Senhor Jesus já me revelou que chegou a hora de eu partir do meu tabernáculo, enquanto isso não for dito, irmão, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido, ministério é um negócio tão tremendo, que até os anos da sua vida, ele vai sendo empurrado por Deus, vai sendo prolongado, o milagre vai acontecendo na tua genética, se estava programado você durar 70 anos, Deus ainda tem algo a realizar, tu vai para 75, ele tem algo a realizar, ele procurou alguém, não achou, ah, você está no esquema que ele quer, tu vai para 80, é hora de tu morrer, todo mundo está morrendo com 75, tu já está com 80, mas Deus olha, não, eu tenho uma obra realizada, não achei ninguém para dar continuidade, então aquele ali de 80, vai para 85, vai para 90, nem que tu dure 120 anos, 300, isto é ministério, ministério é uma coisa muito pesada, e ministério requer muito esforço, ministério requer você dentro da sua cabeça dizer assim, eu preciso morrer por Jesus, é uma coisa muito séria, eu quero andar na verdade, não vou abrir mão dessa verdade, e se eu tiver que perder filho, vou perder, se eu tiver que perder pai, eu vou perder, se eu tiver que comer na lata do lixo, eu vou comer, mas eu quero Deus, isso, é assim que se alcança o ministério, é uma coisa muito séria ministério, e é por isso que muitos baixam a sepultura, quando a Bíblia diz assim, olha, não falarás mal do ungido do Senhor, irmão, ungido do Senhor é uma coisa muito complexa, muito alta, muito grande, não somos todos ungidos do Senhor, apesar de sermos todos ungidos do Senhor, entendeu? Eu preciso repetir, deu para entender, deu para entender, não sei como vocês conseguem entender isso, mas, coisa difícil de entender, já que vocês entenderam, vamos tentar entender umas outras coisas, por exemplo, vamos repetir, o profeta desconhecido, ele cometeu quantos erros? Um só, Miriam cometeu quantos erros? Eu acho que foi um só também, tivemos homens de Deus grandes, que cometeram erros, tiveram suas cobranças, mas não perderam o seu ministério, Moisés cometeu erro? Cometeu, perdeu o ministério? Não, Josué cometeu erro? Perdeu o ministério? Não, Davi cometeu erro? Vixe, perdeu o ministério? Quando eu lembro do pecado de Davi, eu me arrepio, me dá um calafrio por dentro, me dá um calafrio, irmão, eu não consigo entender um homem com tanta sabedoria, rei, profeta, sacerdote, se envolver no adultério, me dá um calafrio, eu digo, meu Deus, misericórdia, a que cegueira chega um homem consegue ser cego pelo seu próprio sentimento, pela sua paixão carnal, a ponto de um rei cometer um adultério, se ele quisesse, ele mandava o general dele, olha, vai aí na sociedade, traz dez virgens para mim, eu quero casar com mais dez virgens, eu quero mais dez virgens concumbina, caramba, mas ele fica só ali, a ideia dele, no erro, quando poderia ter outras esposas, dentro do que era certo, porque a lei, permitia o rei ter quantas esposas quisesse, ao homem comum da sociedade, ele só poderia ter até duas esposas, se uma às vezes, eu vi um filme que Salomão dizia assim para a mãe dele, essas minhas esposas são uma benção, se eu pudesse eu torci o pescoço de algumas delas, ele dizia assim, mas enfim, né irmão, mas tem moleque que é calma, eu por exemplo, eu vou comprar um sítio para plantar só capim limão e erva cidreira, mas irmão, então esses homens cometeram seus erros, mas perderam seu ministério? Não, por que não perderam? Porque era ministério, agora tem pessoas que tem dons, cometem o erro, a foi se passa, acabou, como por exemplo, o profeta desconhecido não tinha ministério, ele era um profeta, mas não tinha ministério, a palavra dele não chegava ao ponto de orientar um povo, ah pastor, mas ele não foi lá falar da idolatria, não era uma orientação, sim, mas era uma orientação por um minuto, ministério tem quem orienta todos os dias, é outra história muito diferente, né, as pessoas ficam impressionadas assim, mas como é que pode pregar todo dia e ter mensagem, eu não tenho mensagem, eu recebo a mensagem, ninguém tem capacidade de pra, se eu quisesse pregar todo dia, eu pregaria, irmão, se eu colocasse aqui um culto todo dia, todo dia eu ia pregar, todo dia você ia chegar aqui, ia estar falando da Bíblia, só que o corpo não aguenta, Jesus falou o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o corpo não aguenta, ontem por exemplo, saí daqui onze e meia da noite, tinha gente falando comigo aqui onze e meia da noite, ontem, aí hoje eu já estou aqui de volta, aí imagina agora tem um culto amanhã, a voz não vai aguentar, acredita, o corpo não vai aguentar, o corpo cansa, se não o certo, nós temos culto todo dia, já que Deus opera todos os dias, já que Deus ensina todos os dias, vamos nos reunir todos os dias, tá, mas quem vai pregar? Se Deus disser assim, não, cada dia vai pregar um dia ao fulano, um dia ao Beltrão, beleza, irmão, a partir de hoje é culto todo dia, mas talvez você se cansasse de ter que vir à igreja todo dia, já pensou o que é sair todo dia de Campo Grande e vir aqui? Então, Deus entende essas coisas, essa fraqueza do corpo carnal do ser humano, então vamos voltar, esses homens tinham ministério, cometeram erro e não perderam o ministério, pagaram, sofreram, mas não perderam o ministério, outros que não têm ministério, têm dons, talentos, ou como nós chamamos sub-ministérios, esses pisam na bola e lá se vai, perdeu, perdeu, é coisa complicada, ou seja, como é que Davi era chamado? A lâmpada de Israel, vai que Deus mata esse homem, devido, primeiro, tem vários fatores, para para Davi alcançar o que alcançou, significa que ele renunciou o que renunciou, padeceu o que padeceu, sofreu o que sofreu, então, alcançou o ministério, Deus vai olhar para aquele homem que alcançou o ministério como alguém que renunciou muita coisa para chegar ali, diferente de outras coisas, tudo no mundo tem renúncia, mas existe diferença de ministérios, dons e talentos, essas palavras algumas sinônimas, tá, então, irmão, agora para a gente fechar essa questão aqui, outra coisa, repreensão, repreensão, irmão, é algo dado com muito cuidado, né, tem gente que às vezes chega aqui na igreja, eu não aguento essa igreja não, é chicote todo dia, meu amigo, vai para Universal, que lá o diabo passa a mão na cabeça, lá é uma benção, na Universal é tranquilidade, lá não tem repreensão, eu frequentei terreiro de Macumba, o Tranca Rua nunca me repreendeu, a Maria Padilha, a Maria Mulambo, nunca me repreenderam, eles diziam que eu era bonito, que eu era um cara muito invejado, todo mundo tinha olho grande de mim, eu não entendo como é que as pessoas iam ter inveja de olho grande de mim, se eu nem tinha o que comer, nem tinha o que vestir, mas ou seja, o diabo só exalta, Deus não, Deus repreende o que ama e açoita o que tem por filho, Deus tem direito de matar, por quê? porque deu a vida, se ele deu a vida por nós, ele tem direito de nos matar, se ele nos libertou, tem direito de nos repreender, ele tem, ele conquistou esse direito, a nossa vida é dele, nós não tínhamos vida, nós estávamos mortos, nos delitos e pecados, o diabo estava com as unhas cravadas em cima da gente, foi ele que nos libertou, então ele tem direito de corrigir, repreender, bater, pisar, humilhar, como ele diz para Israel, eu te guiei pelo deserto 40 anos para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, então, um profeta, por exemplo, na hora de entregar uma palavra de repreensão, tem que tomar muito cuidado, profeta não repreende, pastor, mas, não estou entendendo, profeta não repreende, irmão, profeta entrega a palavra de repreensão, tem diferença? Posso, preciso explicar, não, Então, vou só repetir, vai que alguém não escutou, profeta não repreende, profeta entrega a palavra de repreensão, eu não, eu repreendo, eu repreendo, na cara, eu repreendo, profeta não pode, eu tenho autoridade para repreender, o profeta não, o profeta diz assim, ó irmão, assim diz o senhor, que nem um dia disseram para mim, uma velhinha, lembra, velhinha, no meio do mato, lembra, a velhinha foi lá, ó irmão, você passou ali, eu queria falar contigo, eu levantei, pois não irmão, ó irmão, é, eu queria falar para o irmão, que o irmão passou, o senhor falou para mim, para que o irmão, fique calado, o irmão não fale nada não, fique calado, e a velhinha falou, tão sutil, mais mansa do que mamãe, sutil, mas a espada penetrou, irmão, hum, ela não quis me repreender, ela me entregou a palavra de repreensão, o Espírito Santo foi lá, diz que não, diz que essa velhinha aí, não está falando em meu nome, caramba, a coisa entrou que doeu, falei, Jesus, eu senti o peso, eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, a partir dali, meu irmão, eu vi as coisas erradas, eu sabia exatamente do que Deus estava falando, eu vi as coisas erradas, meu irmão, não quero saber de nada, não, não quero saber de nada, resolve lá, com o pastor, não quero saber de nada, resolve lá com o pastor, fiquei apavorado, graças a Deus, estou apavorado até hoje, só faço mesmo, que eu sei que tem que fazer, agora, ela não me repreendeu, ela me entregou a palavra de repreensão, ela sabia muito bem o lugar dela, ela até parecia que estava com medo, de chegar perto de mim e falar, nunca me viu, passei a primeira vez na frente dela, no meio da rua, no morro, lá no monte, agora, eu não, se eu ver alguma coisa, que eu acho que não está do jeito que tem que estar, não tem essa de, oh irmão, Deus está falando, Deus está falando, oh irmão, não quero isso aqui não, acabou a história, quem manda aqui sou eu, eu tenho ministério, esse peso, do que eu quero, do que eu não quero, está em mim, acabou a história, é um peso, é fato, eu tenho ministério, por que eu tenho ministério? porque já tenho uma visão de como as coisas têm que acontecer, de como eu quero que aconteça dentro desses quadrantes, e com aqueles que se dizem geração Jesus Cristo, eu já repreendi pessoas lá no outro lado do Brasil, oh irmão, os membros da igreja são assim, 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 se tu quiser o comportamento é esse, ah, outro dia uma, de outro continente, pastor, que eu voltei para o meu marido, acho que foi isso, voltei para o meu marido, e tal, que nós vamos nos casar, e tal, porque essa é a condição que eu impus, para voltar, que eu tinha que, porque já tinha se divorciado, agora tinha que casar de novo, eu impus essa condição, e meu marido aceitou essa condição, então, estou escrevendo, estou mandando o contato para o pastor, para que o pastor ore, que vai dizer, e etc, essas coisas todas, eu falei assim, o que você está esperando que eu diga? Que está tudo numa bênção? É isso que você quer ouvir? Que está tudo numa bênção? Aí mandei só isso, não pastor, que eu queria que o pastor orasse, orar para quê? Se você quisesse saber a minha opinião, você tinha que ter me consultado antes, e quem foi que disse, que Deus está num negócio, desse, só caso, se for no papel, falei, nós nem papel respeitamos? Ficou muda, nunca mais falou mais nada, ah, tá bom, pastor, eu vou orar, vai, vai orar, precise um dia de alguma coisa da geração Jesus Cristo, que vai ver que isso vai ser alcançado, se apaixonam, fazem o que quer que façam, e depois vem achar que isso aqui é palhaçada, geração Jesus Cristo, irmão, é um marco na história do planeta Terra, isso aqui não é brincadeira, o que é bênção para você, para mim, pode ser maldição ou desgraça, então, se alguém, quantas pessoas aqui, ah, pastor, eu queria que o pastor orasse, porque, e se isso e isso, está dando tudo errado, eu falei, mas, você pediu para orar antes de se meter nessa estrada, então, agora, assuma, não venha, não, não é assim que as coisas funcionam, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens, mas, não sirvo mesmo, eu sirvo a Deus, em função de homens, mas, homens não me dizem o que fazer, eu tenho ministério, quem dita a regra sou eu, eu não ouço regras, nenhum homem me dita a regra, então, irmão, quando eu tenho que chegar e dizer, irmão, não, aqui eu não quero, acabou, eu não quero, não, não vai ser assim, mas a Bíblia, não me interessa o que a Bíblia diz, eu não quero, aqui mando eu, já disse isso tantas vezes, mas a escritura, mas aqui mando eu, meu irmão, ah, mas não segue a Bíblia, meu irmão, não me interessa da Bíblia, aqui mando eu, se eu tenho ministério, significa que a Bíblia já está escrita nas tábuas do meu coração, então, eu estou tomando uma decisão, não me interessa ninguém citar a Bíblia, de Bíblia eu entendo, conheço Bíblia, conheço Bíblia, por conhecer Bíblia, que eu tenho ministério, só que eu não conheço Bíblia, só porque, eu não tenho ministério, só porque eu conheço Bíblia, o Deus que eu conheço vai além da Bíblia, o tratado dele comigo é além da Bíblia, então, essa é uma realidade gloriosa, tá, meu irmão, não esquece disso, então, se o profeta não repreende, se Deus te deu, há outra coisa importante, eu tenho ministério, e, entendo, eu entendo, que tem coisas que são para serem ditas, e tem coisas que, não são para serem ditas, se eu entendo isso, irmão, todo mundo tem que entender, senão vai cair, vai fracassar, não é porque Deus me mostra algo, que ele também me autorizou a falar, eu já mostrei várias vezes, já falei várias vezes aqui nessa igreja, às vezes eu fico de braços cruzados, e de camarote, assistindo gente ir para o abismo, e se esborrachar, já falei isso várias vezes aqui, diferente de quando Deus chega para mim, e o Espírito me dá um toque, ó, fala, fala para o fulano, porque é uma chance para ele, eu vou, irmão, quero conversar contigo, senta aqui, e pá, manda o zap, bato na porta, ó irmão, vem aí, pá, eu faço tudo isso, quando Deus dá essa direção, agora tem gente que, tive uma visão, ter uma visão é uma coisa, e receber autorização para falar dela, é outra coisa, não é porque eu vi, que eu posso falar, isso tudo, irmão, é muito precioso, é isso que te mantém de pé, isso vai desenvolvendo, os teus sentidos espirituais, ao ponto de você entender, que quando é para falar, assim diz o Senhor, acabou a história, se alguém achar que não, põe a prova, e quem ficar de pé, tem a verdade, amém, agora, não pode, é, ficar vacilando, se você tem algo de Deus, use isso, essa ferramenta, conforme, aquilo que Deus, tem tratado, com você, porque os talentos, eu sempre pedi a Deus, para repartir talentos, sobre o seu povo, e eu ainda, espero ver outras coisas, muito gloriosas, muito maiores, aqui nessa igreja, nesse ministério, coisas que, faça retinir os ouvidos, do povo aí fora, e que dê curiosidade, aos outros, como o irmão André, um dia aqui no final, acho que de um seminário, até entregou para mim, pastor, tu disse aí, algo assim, 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 eu falei sobre a questão de Elias, e ele falou, vai ter gente entrando aqui, só de curiosidade, para ver esse mover, que está sobre a tua vida, eu falei, deixa eles virem, que na curiosidade deles, vão ouvir o que tem que ouvir, amém, meu irmão? Quando o pastor estava, falando, ali, no momento do seminário, um anjo veio, e ficou do lado do pastor, e ele tinha uma veste na mão, e ele olhava para, para a congregação, e essa veste é um presente, para alguém, amém. Agora, no final, enquanto o pastor estava orando, desceram mais anjos, com mais vestes, e o número total desses anjos, foram nove anjos, amém. são as coisas que estão, são as coisas que estão, são as coisas que estão, são as coisas, amém. Obrigado.